Música Meu nome é Helena da Fonseca, sou a Miss Estrada Real CMB 2022 e atuo como voluntária no abrigo balaio de gato. Música O balaio de gato é um abrigo sem ajuda comentamental. Aqui os animais resgatados das ruas de Belo Horizonte recebem todo o tratamento necessário. Música O balaio mantém aproximadamente 200 animais entre gatos e cães. Aqui é feita a adoção responsável, onde as pessoas são orientadas sobre todos os cuidados que esses animais precisam. Música Eu como voluntária, ajudo na limpeza do abrigo, deixando o ambiente limpo e organizado para eles. E claro, dando todo o carinho e atenção que eles oferecem. Música Nós voluntários ajudamos no transporte de doações, ajudamos também com as ações do abrigo, como feiras de adoção. E também com algo fundamental, que é a conscientização da população sobre a importância da castração. Que além de evitar a procriação indesejada e consequentemente o abandono, e também evita a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Também previne o câncer de mama, o câncer de próstata e assim aumenta a qualidade de vida desses animais. Música Música As pessoas precisam entender que quando a gente adota um animal, ele passa a fazer parte da nossa família. Ele precisa de ração de qualidade, vacinas. Se ele fica doente, ele precisa de cuidados veterinários. Música Esses animais são anjos nas nossas vidas. Eles são capazes de ajudar a curar transtornos como ansiedade e depressão. Eles nos ensinam sobre lealdade e amor. Nós humanos temos muito a aprender com eles. E muitas vezes, quando resgatamos um animal, nós achamos que estamos salvando a vida deles. Mas na verdade são eles que estão salvando as nossas. Música O abrigo é totalmente movido por voluntários, né? A gente não tem nenhum tipo de ajuda de ONG, de governo, de nada. Então a gente vive de doação, tá? Infelizmente, como todo abrigo, a gente está lotado. Para você adotar, é só entrar nas redes sociais do Abrigo Balai de Gato. Lá tem as fotos, tem vídeos. Você conhece os animais. Quem quiser doar, quem quiser participar como voluntário. Quem quiser ajudar, divulgar. Gente, isso aqui é só amor. Música 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 Música